Quando a porta se abrir Você vai sair e pedir que eu esqueça Toda vez é assim, vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Vista a minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece no elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo Perfeito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nossa paixão Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro um vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo Perfeito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Tchau, 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 tchau Obrigado.